Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Isso é só falta que ela pede de novo Ela quer minha soul, quer mais sal, quer meu flow, quer meu pau, yeah, yeah Você tem essas aqui, ó Ó, quando for desafiar daquele jeitão, no deboche mesmo, entendeu? Essas de baixo? É, entre esses menos os que já foram aí, não sei se você vai lembrar Eu não vou lembrar os que já foram Ó, eu já fui, o Jorginho já foi A Basque já foi, a Jorginho já foi O Tonhão tá aí? O Tonhão, não sei se chegou O Tonhão chegou, mano? O Tonhão chegou? O Tonhão não chegou, vai ter um sorteio Ô, na humildade, né, meu amigo, mas vai ser um acertado Pode chegar aí, Black J E aí, ela chamou outra MC aqui, vocês vão dar esse gritinho aí de nada, mano Que a Zona Leste aqui é a trincheira, pô Ô, chama de novo aí, minha parceira, na humildade Parceiro, vou repetir, você vai ser macetado Pronto, você Ó, vou perguntar uma coisa, vocês vão me enchar Vocês vão todo mundo responder no ouro, tá certo? Você vai me enchar? Eu não deixaram O que começa? Vai ter encarada Aí, vai ter encarada aí pra terminar aí já Pera aí, o quê? A encarada pra terminar aí É isso, minha irmã, o clima tá tensa Tá boa Ganhando Ganhando Vai Começa Aí, Black J versus Colombiana Colombiana vai começar, mas já já não chamou foto aí, Taquera Só quem tá à vontade, só quem tá curtindo Só quem acha que vai rolar uma sanguinolência agora Vai rolar uma foto de respeito em cima da batida Em cima da levada Só tem duas opções Qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Só tem duas opções Qual que você vai optar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Vou, vou, vou Botar ele, caralho Ele, caralho Ele está morrendo atrás Vou, 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 cá Cê vai sair macetado Mano, comigo é rima sem miséria Quando cê bate de frente comigo Cê vê que a porra ficou séria Então, parceiro, eu vim preparada Não adianta cê não vir com medo Porque quando eu rimo aqui Faço freestyle na rima E eu não dou sossego Ô, meu parceiro Cê é meu amigo Só que no fim você sai fodido Isso que dá Ou se eu desacreditar E fica ali Rimando comigo Então segura, parceiro Só animar aqui pra mim não presta Você já vem mirado Com o alvo na sua testa Então, comigo, parça É sem papo torto Pode chamar sua troca Você sozinho não dá conta Cê vai sair morto Então É essa fita mesmo Esse é o proceder E não adianta me olhar torto Que não tem pra onde você correr Vai, puxa aí Vou, 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 vou Tá ligado que eu já sofri Falou que não tem pra onde eu correr Mas de quando eu falei que eu queria fugir Eu tô aqui na disciplina Isso mata o palco fazendo rima Eu não quero ter pra onde correr Porque eu não fujo A sua parte pra cima Ei, cê tá ligado, parceira? E agora eu vou ter que ser rude E é por isso que ela chegou Falando várias merdas Mas ela se ilude Você vai apanhar, eu vou te bater Você vai sair massacrado Eu odeio o MC fracassado Com muita palavra, mas pouca atitude Isso que é foda, sabe o rimu na moral? Como vai desmerecer minha vitória? Você tá na minha frente tomando pau Você tá ligado, você tá na lista Por isso eu sou gado, mas eu não tô com a crista Ganhei de você, não era o que você esperava 23 anos contando as estatísticas E aí, vamos para a votação do primeiro round aqui, certo? Aí, vamos para a votação, rápido e rosseiro Quem não gostou, palminha Daquele jeito, barulho para quem gostou das imas de colombiana Diferentemente barulho para quem gostou das imas de Black J Black J 1 a 0, mas tudo que for E quem terminou Só quem tá curtindo, família Essa batalha da leste, são 12 anos A gente precisa de você, joga a vibe Joga a vibe, família Daquele jeito o Tente pra guiam Vai matar ou Vai Morrer Vai Morrer ou Vai Matar A Batalha de Itacaire é pro Movimento que se Vai Morrer ou Vai Matar Vai Matar ou Vai Morrer o o o o o Agora você tá sentindo o peso da zona Leste Fua Por isso, mano, eu chego no freestyle e sabe que nós que entende Cê tá ligado? Eu vou matar só fazendo meu improvisado Só que você encostou com essa rima de merda Essa colombiana que é apreensado, ei Você não tem a qualidade que eu esperava Só que não importa, mano, eu não quero fazer essas depressões de rima brava Porque o Black chega, ele chega sempre firme Você que tá em declínio e é por isso que eu chego provando Eu sou outro agonista e vida não é filme, ei Esse que eu procedei até com suporte no fim dessa rima Eu sei que na minha mente eu já matei você Eu sei Eu, 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 eu Eu, 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 eu Eu sei que me dá, parceiro, um monte de vergonha Vê que a referência que ele lembra de colombiana é somente a maconha Isso só mostra que no freestyle cê é a moção Colombiana no filme assassina no final Então, meu parceiro, você não é suficiente Cê olha e diz, acredita, mostra que você é prepotente Só que a realidade parte, eu te corrói Cê não é antagonista, antagonista é só o crói Então, parceiro, ó o sol de papo torto O sonho dele é mentir é ter o bugo dos outros Beleza, mano, mas sua rima não é insana Se você quer ser pica de verdade, então vira colombiana Então, parceiro, cê não é suficiente Então, eu vejo que cê não é inteligente Olha só, para de gracinha, porra No final da batalha, cê jura que vai ficar de risadinha? Terceiro, terceiro, terceiro É isso, é isso, tem uma beleza, eu vou considerar Tem uma beleza, eu vou considerar, pode parar isso E começa Terceiro round, vocês mesmos pedirem, vocês que pedirem Então, joga a mão pro alto aí na minha humildade Daquele jeito que tá que era Colombiana começa Vem, vem, vem Joga as duas mãos pro alto e volta pra acelerar Cololô, cololô, cololô Joga as duas mãos pro alto e volta pra acelerar Cololô, cololô, cololô Pover, pô, pô Tá aí, caralho, esse caralho, esse caralho Pô, 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 pô Cê acha mesmo que você extravasa? Conta pra mim qual a sensação de levar um pau em casa Cê não é o grandão da Leste não Cê quer se achar Até onde eu sei o líder da Leste é o Vasco É quanto veste então, não precisa interromper Assim eu perco a inspiração de matar o cara Se proceder então, parceiro sem caô Aí, queria matar o cara, quase matou o apresentador O melhor fico ofício e é por isso Que eu chego no freestyle, eu improviso É nessa que eu briso e analiso Vou matar o apresentador porque o Black Jim tá difícil Mano, essa é a parada, essa é a função Por isso mano, eu aprovo, sou cabra da peste Eu não falei que eu sou um montão da minha área Eu sei que tem vários outros montos Mas eu não posso falar que eu também não represento a Zona Leste Esse mundo do João é um parceiro sem freguês O seu apresentador faz a fila e vem um de cada vez Então, quando você cansasse um pouco Você merece o suficiente, seu freestyle aqui é canto Pode pá, nessa que você vira freguês O Johnny atacou o jurado, vou atacar o apresentador Lançamento em 2023 Você tá ligado, eu fico a proceder Aprender a ser uma boa guerreira E só ataca quem pode responder Só que o meu nome não é Johnny, parceiro E você não é meu chegado Você não vai me ver na batalha desafiando o jurado Então, parceiro, isso é papo torto A plateia vai, eu tô pra respeitar o voto dos outros Então respeita porque o Black te conceita Mas ter aço no peito é mais que o porta-feita Você acha que se representa, só que você não manda bem Não tem humildade, não ouvir sabotagem Conhece que respeito é pra quem tem Que não ouvir sabotagem, eu conheço é pra quem tem E é por isso que nessa batalha, mano, você não vai além Eu conheço sabotagem sim E se querer te oferecer Se ele te conhecesse, ele que teria vergonha, eu te conciei Ele teria vergonha de mim Diferentemente barulho pra quem gostou das imãs de Black J Pra um só e com vontade, vamos ver se no grito vai Colombiana Black J Barulho em mão, barulho em mão Deixa eu levantar aqui pra ver melhor Barulho em mão pra quem gostou das imãs de Colombiana Pode ir pra, pode ir pra, baixou, baixou Barulho em mão pra quem gostou das imãs de Black J Não, eu gostaria de desafiar o jurado aqui É vocês mesmo que ela tá desafiando, vocês tão jurado É isso mesmo, Black J pra próxima fase Barulho pra Colombiana que ele representou Barulho em mão pra mim Barulho em mão pra mim Barulho em mão pra mim